Põe lá no saco de reciclagem. Eu vou pôr, então vai. Pode deixar aqui o bico. Não, vai, bebe que eu vou esperar. Tá bom? Então dá a cerveja? Dá. Senão põe mais. Não, dá e só. Tá? Já rastei. Vou cuidar de uma lá. Põe aí em cima dessa pia aí que eu pego. Então, Marina, dá aqui que eu vou dobrar. Não, é bom. Deixa aí que eu vou. Tá bom. Aí, tá bom. Fica no sol um pouquinho. Fica no sol um pouquinho. É, Maíra. O sol acaba com os olhos da gente. Não, não. Não vou ficar no sol, não. Fica no sol. É bom que você pega os outros.